Olá meus amigos, minhas amigas do YouTube, que prazer ter vocês aqui comigo. Hoje estou trazendo aqui uma moeda de dois cruzeiros. Essa moeda aqui é uma moeda muito colecionável, muito procurada por colecionadores, porque ela foi com ela durante vários anos. A primeira foi em 1942, e a última em 1956. Então, a gente tem vários anos de cunhagem, e muita gente, muitos colecionadores gostam de completar essa sequência, de 1942 a 1956. E no meio dessa sequência, temos aí umas duas ou três moedas de três anos, que são muito raras e bastante valorizadas. E eu vou estar mostrando no catálogo novo de 2020, que saiu, ela com os novos valores, e subiu bastante em relação ao catálogo do ano passado. E eu vou estar mostrando isso aí pra vocês, é uma novidade. Tenho certeza que muita gente vai gostar. Vai ser de muita importância, porque muita gente tem essas moedas em casa e não sabe que tem valor. Uma tem, outras não tem. Então, é muito bom a pessoa ver o vídeo completo, porque às vezes a pessoa tem uma moeda, ou duas ou três, aí eu comento aqui, tem uma moeda do ano tal que vale mil reais, um exemplo. Aí a pessoa acha que todas as moedas valem esse valor. Não, tem que olhar o vídeo com calma e primeiro identificar a sua moeda. Porque quando eu coloco o catálogo, eu boto de uma forma que dá pra ver todos os anos. Total de cunhagem, valores. Então, é só a pessoa prestar um pouquinho de atenção e dar uma olhada. Ok? Então, eu vou estar mostrando o catálogo aqui pra vocês. Mas antes, eu queria agradecer a todos vocês aí, inscritos no meu canal, que estão me dando essa força, né? Estão me dando essa moral. É muito importante pra mim, é muito gratificante. E eu agradeço a todos de coração. E você que está chegando agora pela primeira vez, meio tímido, meio desconfiado, venha fazer parte desse time. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos que eu tenho colocado. Já coloquei mais de 300 vídeos aí com história bacana, vídeos de moedas nacionais, internacionais, cédulas também. Ok, pessoal? Então, fique à vontade, seja muito bem-vindo. Eu vou dar uma pausa aqui, pra levantar aqui, vou mostrar já o catálogo. Então, estou voltando aqui com o catálogo, tá? Catálogo de 2020, catálogo de moedas, moedas do Brasil, tá? Então, deixa eu abrir aqui na página. Aqui, ó. Dois cruzeiros, moedas de bronze e alumínio. Ela tem 8 gramas, 25 milímetros. Aqui tem uma sigla mostrando aqui, essa sigla é WT. É de Walter Toledo, gravador, tá? WT. Porque é importante que umas têm e outras não têm. Então, eu vou abrir aqui, ó. Como é fácil vocês conferirem a moedinha de vocês. Porque ela tem vários anos, de 42 a 56. Eu não sei qual moeda que você tem em casa. Pode ter de 44, de 45. Se tiver de 56, ótimo, meu amigo. Ótimo. Desculpa. Me empolguei aqui. Vou pegar a caneta. Se tiver de 56, ótimo. Olha o valor da moeda de 56. Não é invertido, não é moeda normal. Olha a cunhagem dela. O que diferencia o preço de uma moeda é a cunhagem. A moeda de mais de baixa, qual é? Olha o valor dela. 200 reais de MBC, 300, soberba. E flor de cunho eu não gosto dessa época. Ninguém vai achar uma flor de cunho dessa época. A de 49 também, ó. A de 49, ela tem um mapa duplo. Aqui, essa linha aqui, deixa eu chegar bem mais perto, tá? Aqui são duas linhas à esquerda e duas à direita. Tem um mapa com batida dupla e a linha aqui dobrada. Duas linhas. Então, a de 49, vale isso aqui, ó. 150, MBC, 200, soberba. E tem a flor de cunho aqui, tá? E sobre a sigla, tem aqui, ó. Por exemplo, é de 45, né? Olha só. Com sigla, é 50 reais de MBC e 80, soberba. Sem a sigla, já cai muito, ó. Vai 7, tá? Então, tá aqui. É só vocês dão uma olhadinha, tá vendo? Tem tudo aí pra vocês verem. Então, estou aqui, eu voltando com a moedinha pra ficar bonitinha na foto, bem posicionada. E, com certeza, todo mundo gostou. Quem tem suas moedinhas vai dar uma olhada, uma pesquisada. Conforme eu falei, é só pausar na página que eu coloquei e dar uma conferida. Ok, pessoal? É muito fácil identificar a moeda, se tem valor ou não. Então, muito obrigado pela atenção dispensada. Forte abraço. Fique com Deus. Boa sorte nas moedas. Espero que todo mundo ache uma moedinha de valor. E até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!